Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 23 de julho, agora na Espanha, 9 horas e 24 minutos, no Brasil, 4 e 24 da manhã. Gente, aqui nos 5 minutos, a gente segue acumulando, o nosso fundo desenhado na madrugada ficou fortemente ascendente em relação àquela agulhada do dia 21 de julho, que fez a mínima em 65777. Nessa madrugada fizemos a mínima em 66344, agora já está 66516, agora é bem provável que a gente volte para estressar algo ali no patamar de 68 mil, dando vigência a essa cunha que fatalmente vai explodir para cima. A BTC, na verdade, rompeu aqui a nossa LTB que estava aprisionando ela nessa canaleta virtual de baixa e voltou para prestar continência de cima para baixo. Eu acho que é normal essa movimentação, antes da confirmação de um rompimento definitivo, é normal ceder à força gravitacional. Essa semana tem muita coisa para acontecer. Hoje começam os ETFs de ETH no mercado à vista. Daqui a poucas horas começam a negociação na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Nova York já confirmou também que vai negociar os ETFs de ETH no mercado à vista. Na quinta-feira tem dados do PIB. Na sexta-feira tem PCE, o índice preferido do Federal Reserve. No sábado tem Donald Trump discursando na Bitcoin Conference em Nashville. Quem quer uma semana agitada, está aí. E eu já vou falar dos fatos. A senadora Cynthia Loomis, ProCripto, disse para a comunidade criptográfica que grandes coisas estão guardadas para essa semana. Ou seja, pode vir aí uma surpresinha do parlamento no sentido de eventualmente regulamentar esses stablecoins. Vamos ver como exatamente essa semana vai afetar os fatos dessa semana, vão afetar o mundo cripto. Aqui no semanal nada, absolutamente nada mudou. Como a gente viu no diário, depois de romper essa LTB que estava aprisionando a BTC nessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é só uma bandeira de alta, já que o mastro está bem caracterizado. A bandeira está com uma dimensão perfeita para iniciar o rompimento ascendente. Muitos cavaleiros do Apocalipse se empolgaram com essa quedinha da madrugada, onde a BTC bateu 66-344. Agora a gente já está voltando para o patamar da VWAP. Depois vai buscar algo em torno de 68. No gráfico diário ancorado na banda de bollinger fracionada na FIBO, a gente sentiu a resistência imposta por essa upper, mas o nosso target aqui é algo entre 70 e 73 mil dólares. O gráfico das altcoins está igualmente vulcânico. Para dizer o mínimo, isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 2 trilhões. É absolutamente insano o sujeito estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento. Essa talvez seja a última janela temporal de embarque. Muitas altcoins vão basicamente triplicar de valor. O que está por vir, não subestimem toda essa confluência fática que está rolando essa semana, porque qualquer desses fatos, eu digo qualquer desses fatos, pode ser o catalisador de uma explosão da BTC para 100 mil dólares e de uma explosão das altcoins para 2 trilhões. Então, de estar desembarcado é muito mais arriscado do que estar embarcado, porque muitas altcoins já desenharam o respectivo fundo. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, porque eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Quem desembarcou, na minha leitura, pode voltar, nem que seja pagando algum pedágio, porque está barato, pagar 175 dólares por uma solana é algo no nível de doação. Isso aqui é um ativo que será cotado em poucas semanas acima de 300 dólares. E com certeza até o final desse ciclo vai valer mais de mil dólares. Na Seara Fática, a senadora ProCripto, Cintia Lumis, agitou a comunidade criptográfica nas últimas horas com uma mensagem na plataforma X, grandes coisas estão guardadas para esta semana. E depois do Donald Trump confirmar a presença na Bitcoin Conference em Nashville, a partir do dia 25 de julho, vai rolar entre 25 e 27 de julho, e agora há rumores de que Elon Musk vai participar da Bitcoin Conference com o Donald Trump. E o que esperar da presidência de um governo Trump no que concerne à indústria criptográfica? O primeiro ponto é o seguinte, pior do que está, com certeza não vai ficar. Eu acho que a administração democrata do Joe Biden foi uma das mais hostis em relação à criptografia. Mesmo antes dessa perseguição à indústria criptográfica, capitaneada principalmente pelo Gary Gensler, o presidente da SEC, a ausência e um hiato regulatório e fiscalizatório permitiu que a indústria pelo menos se expandisse, meio que de forma torta, porque a gente sabe que houve muitos abusos, principalmente ICOs, initial coin offerings, emissão de stable coins supostamente algorítmicas sem nenhum lastro. Foi uma confusão, porque não havia, era um hiato fiscalizatório e legislativo, e regulamentar. Agora, eles simplesmente, sem autorização legal, eles classificam qualquer criptoativo de forma subjetiva como um security. Sob a administração Biden e sob a liderança do Gary Gensler na CVM americana, na SEC, as empresas criptográficas tiveram um sucesso muito limitado. Agora, com a presidência, com o governo, com o virtual governo Trump, que parece que vai, que muito provavelmente será o vencedor dessa corrida presidencial rumo à Casa Branca, a própria Kraken já avisou que vai abrir o capital na Nasdaq, vai promover um initial public offering de ações. Ela, outra grande mineradora de Bitcoin, a Northern Data, avisou também que vai minerar, além de inteligência artificial, vai minerar a BTC, já que ela não viu segurança nessa operação sob uma administração democrata do Joe Biden, porque basicamente eles elegiam aleatoriamente qualquer expoente da indústria criptográfica e direcionavam a artilharia estatal, como fizeram com a Coinbase, como fizeram com a Binance, agora estão fazendo com a Tron. Não sei se os senhores sabem, neste exato momento existe uma grande investida da SEC contra a Tron e o Justin Sun, o seu fundador. Provavelmente eles vão ter que fazer um acordo multibilionário para encerrar as investigações e as investidas. Então muitos expoentes até da indústria de AI que guardam uma simbiose com minerar inteligência artificial, quando os senhores fazem qualquer consulta ali no chat GPT, isso nada mais é do que o acionamento de milhares de semicondutores que promovem equações matemáticas muito complexas e que produzem aquelas respostas, fazem a petição lá dos advogados que consultam as interfaces de AI e minerar criptoativos Proof-of-Work é uma atividade muito similar. Então as grandes farms de mineração de AI também estão migrando para a mineração de criptoativos Proof-of-Work como Bitcoin. E essa simbiose vai ficar cada vez mais latente com a ascensão do Donald Trump à presidência, porque muitas farms de AI não vê segurança na mineração de BTC por conta da hostilidade democrata em relação à criptografia. A questão criptográfica passou a ser muito sensível nessa corrida presidencial, porque a última pesquisa deu conta de que mais da metade dos eleitores possuem algum nível de exposição a ativos criptográficos. Não subestimem a expansão da criptografia sob a presidência de Donald Trump. Na minha leitura, esse catalisador vai ser o que efetivamente vai jogar a BTC para seis dígitos de forma definitiva. Na Ceará Geopolítica e Finanças Internacionais, Kamala Harris já tem o apoio de delegados suficientes para ter a sua indicação confirmada pelo Partido Democrata. Nada que a gente já não soubesse. E o Israel agora bateu de frente com a ONU e o parlamento israelí confirmou e votou e aprovou para rotular a Agência Humanitária da ONU para os refugiados palestinos como uma organização terrorista. E a assessoria do candidato à presidência Donald Trump afirmou que o governo, um virtual novo governo Trump nos Estados Unidos vai seguir na mesma linha. O Trump vai esvaziar a OTAN na União Europeia. Ele avisou que quem não colocar os 2% de investimento mínimo previsto no tratado da OTAN em defesa, é exatamente o que o americano vai tirar da OTAN. Ou seja, o Trump não vai mandar mais um centavo para a Ucrânia. O Trump falou que vai retirar do orçamento da OTAN exatamente a quantidade de recursos que os países que não investem, o mínimo que está no tratado da OTAN, que é 2% do PIB em defesa. E o Trump deve seguir a linha israelí para classificar essa agência para os refugiados palestinos que ajudaram no ataque de 7 de outubro do ano passado. Vai seguir essa linha para classificar essa agência da ONU como uma organização terrorista. O Trump vai esvaziar a ONU, o Trump vai esvaziar a OTAN, o mundo em 2025 não terá nada a ver com o mundo de 2024, principalmente na Europa e no Oriente Médio. Quem estiver esperando o final das duas guerras, quem estiver esperando esse mundo unipolar norte-americano vai se fragmentar numa sequência de blocos. Vai ser China com Rússia de um lado, basicamente a Europa vai ficar de outro lado, os Estados Unidos vão basicamente promover um cisma da Europa, tudo isso vai desdolarizar o planeta e vai levar a BTC para patamares nunca antes sequer imaginado. Quem estiver esperando o final da guerra russo-ucraniana, quem estiver esperando o início da queda da taxa básica de juros pelo FED, quem estiver esperando a derrocada do dólar, vai pagar 300 mil dólares por BTC. Eu ouso afirmar, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, vai ser life change para muita gente. muita gente vai mudar de vida. Não subestime o que está por vir. Israel nessa madrugada enviou tanques de volta para a região de Khan Yunis, ao sul da faixa de Gaza, uma região densamente povoada, um grande centro administrativo e comercial na faixa de Gaza. Palestinos dão conta de pelo menos 70 mortos nessa reinvestida israeli contra o sul da faixa de Gaza, caçando os integrantes do Hamas e com um aval assim virtual da futura administração Trump, que basicamente não vai encontrar muita dificuldade na Kamala Harris, que pode até confirmar o seu favoritismo nos estados progressistas, democratas. Não há nenhuma novidade que a Califórnia vai dar vitória a Kamala Harris. Não há novidade nenhuma que o Texas vai dar vitória para o Donald Trump. Mas aqueles estados que decidem a eleição nos Estados Unidos, que são os chamados estados pêndulos, eles só, eles basicamente, esses eleitores basicamente só querem saber de uma coisa, emprego, emprego e emprego. E o que o Joe Biden está fazendo com a economia norte-americana vai eleger o Donald Trump facilmente. Os estados pêndulos, aqueles que não estão nem aí para viés progressista, ou viés conservador, ou direita ou esquerda, aqueles estados pêndulos, que são os que decidem a eleição, só pensam numa coisa. É o americano comum, que não fala de política, que basicamente só quer saber se no final do mês vai ter dinheiro para pagar as contas. São esses estados que decidem a eleição e esses estados com certeza vão eleger o Donald Trump. Gente, a BTC aqui no diário segue dando vigência ao nosso padrão xícara-alça. Isso aqui rompeu na minha leitura, só que agora depois do rompimento é normal visitar a LTB de cima para baixo para depois confirmar um belo corpo real comprador em direção ao nosso target, que está lá em 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com Total 2, Binance Coin, que deu uma bela emborcada para baixo, Polkadot, Kuzama, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.